Eu não abro mão da minha bênção, não posso aceitar minha devota O que Deus me deu tem que ser meu, eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta, cadê os profetas, o Senhor, cadê, cadê? Quando o profetiza, toca nele profeta, toca, toca Chora Managasui Andarai, levante agora em nome de Jesus Traz de volta tudo que você já perdeu, como este Deus não há Chora Managasui Andarai